Fala, Laurinho! Eu pensei que você prestava, mas você não prestou Enquanto eu te amava, você só me enganou Aprei roupas importadas e o iPhone X que você criou Aprei suspeitações atrasadas e o cartão de crédito que você esperou Ainda bem que o Laurinho te levou, e agora ficou melhor Tá mal acompanhado, é melhor ficar só Mete pra ele, entra na parede, a mim você não engana mais Mete pra ele, chifra ele, a mim você não chifra mais Mete pra ele, engana ele, a mim você não engana mais Mete pra ele, chifra ele, a mim você não chifra mais É o som do momento, hein? Pra toda a galera, olha aí!